Gênesis, capítulo 7, O Dilúvio Depois o Senhor Deus disse a Noé, Entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você sete casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também sete casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra, pois daqui a sete dias eu vou fazer chover durante quarenta dias e quarenta noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha seiscentos anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele entrou na barca junto com os seus filhos, a sua mulher e as suas noras. Os animais puros e os impuros, os que se arrastam pelo chão, e as aves entraram com Noé na barca de dois em dois, macho e fêmea, como Deus havia mandado. Sete dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha seiscentos anos. No dia dezessete do segundo mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar e foram abertas as janelas do céu e caiu chuva sobre a terra durante quarenta dias e quarenta noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com os seus filhos, Sem, Cam e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca de dois em dois. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. O dilúvio durou quarenta dias. A água subiu e levantou a barca e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra. E depois ainda subiu mais sete metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra. Isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra. Tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído. Isto é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só cento e cinquenta dias depois é que a água começou a abaixar. Gênesis capítulo 8 Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra. E a água começou a abaixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam. Parou de chover. E durante cento e cinquenta dias, a água foi baixando pouco a pouco. No dia dezessete do sétimo mês, a barca parou na região montanhosa de Ararate. A água continuou a baixar, até que no primeiro dia do décimo mês, apareceram os picos das montanhas. No fim de quarenta dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para outro, esperando que a terra secasse. Depois Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca. Mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí Noé estendeu a mão, pegou a pomba e a pôs dentro da barca. Noé esperou mais sete dias e soltou a pomba de novo. Ela voltou à tardinha, trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais sete dias e de novo soltou a pomba. E dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha seiscentos e um anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia primeiro do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia vinte e sete do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé, saia da barca junto com a sua mulher, os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isto é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda a parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim Noé e a sua mulher saíram da barca, junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com as suas espécies. Noé constrói um altar. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor e ele pensou assim, Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis, capítulo 9 Deus faz uma aliança com Noé Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte Tenham muitos filhos, e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves, todos os animais que se arrastam pelo chão, e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham muitos filhos, e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Deus também disse a Noé e aos seus filhos. Agora vou fazer a minha aliança com vocês, e com os seus descendentes, e com todos os animais que saíram da barca, e que estão com vocês, isto é, as aves, os animais domésticos, e os animais mais selvagens. Sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês. Prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá outro dilúvio para destruir a terra. Como sinal desta aliança que estou fazendo para sempre com vocês, e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Noé e os seus filhos Os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses três foram os filhos de Noé e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram o seu pai que estava nu. E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube do que Cã, o filho mais moço, havia feito. Aí Noé disse o seguinte, Maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais, Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus, faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras, e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem, e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade.